Mas uma cota que eu nem jogo, tá ligado? Nada. Você jogou, né? Quando você foi pra Harvard, né? Quando eu me formei lá. É, então. Não, é sério, os caras acham que é zoeiro essa história aí, mas é verdade. É, o Grease é foda, velho. Grease se passa muito, o cara tá falando sério. Inclusive, é o que você fez, né, mano? Brilho, máscara corrente. Mano, tipo, é muito louco a história desse som, tá ligado? Que eu fiz o beat e tal, aí o Jay também queria mexer. Eu falei assim, não, mano, então assina aí o beat, tá suave, tá ligado? Tem? Aí tá lá Jay, mas é... Os caras, mano, pegar a história de contexto vai achar que é verdade, né? Nós tava até falando esse bagulho em off, né, mano? Tava limpo. Qual gaveta? Não entendi, não peguei a rapeta. Tem aquela moça brilha mais recorrente do... Do Calico, mas é o beat do Jay, tá ligado? Só que eu comecei a me passar, ele foi assim, não, mano, eu e o Jay fizemos o beat. Quando eu fiz aquele beat... Mas quem puxou falando que era seu, você? Oi? Não, ele. Ah, você falou que era... Não, é que ele não lê a build do som lá, ele não lê. Só vejo o nome só do artista e já era. O artista é mais importante. O Prod. Ah, normal, né? Aí, Batista, cobra esse cara. Quero ver quanto foi a música dele, parça. Vamos cobrar 30 mil reais. Quem vai produzir? Você que vai produzir, Batista? Aí, pode falar do bagulho que vai sair aí? Pode. Do... Do... Setup? Sete do Podmestre? Pode. Pode falar já? Pode. Produção Batista Black? Uh! Sete do Podmestre. Você chama. Aí sim. Tá ligado. Tá fazendo, vamos tá fazendo. Temos uns artistas bravos aí. Foda. É, eu. É, eu. Começa de novo essa conta. É, sei lá, de vontade. Quem que vai pular, né, Batista? Não, eu acho que tá fechado. Ah, é. Quer que eu pegue aqui o time? Pega aí, pega o time aí. Manda o time, pai. Sete do Podmestre. Primeira... Qual a diferença de sete pra cypher, mano? Mano, na verdade, é só o nome e da onde que popularizou a parada. Porque, tipo, sete veio mais do funk, da parada do funk. Cypher, tipo, é o mais do rap e tal. E o conceito do cypher é uma parada meio que ao vivo, né, parça? Não, a fita assim, né? É, da gringa sim, mas nessa parada do ao vivo mesmo. É isso mesmo. É, daqui nem tanto assim. É, daqui nem tanto. Mas, ó, de nome agora, que a gente tem até então, Kinust, Apollo, Leal, Hi-Lo, Yuri, Winich, Prod Minha e do Blackboard. Mano, tira o Apollo e o Hi-Lo que vai... E vai ter o Limeira. Esses nomes vocês já trocou ideia? Vai ter o Limeira. Esse nome você já trocou ideia ou só tá soltando assim? Não, já trocou ideia. Ah, pode tipo... Mas aí sempre, né, alguém tem a agenda mais apertada. Ah, dá pra ajustar, totô. Às vezes o cara tá com a agenda apertada. Vem trazer também o Matueiro. É. Às vezes o Matueiro. Mano, já entra nesse... Trevis Scott. E, mano, parça, já bota suas caras nessa. Vamos com calma. Passou de altrampo. Passou de altrampo. Ah, acho que o cara não faz. Tá vendo? Como que eu faço música com isso? Já entra, já. Motivação, aí. Tem que tomar cuidado pra não mexer com o emocional do Bila. É, mano. Senão ele vai ficar sentindo mesmo. Eu sou um moleque meio... É seu sonho, parça. Você sentiu mental, Bila? Porra. É seu sonho? Se fosse o sonho, nós não zoamos. Mano, ele é, velho. Mas é o sonho, quer dizer. É o sonho. Porque, mano, toda vez que eu te trombei, você falou desse bagulho, viado. Ele não para, é chato pra caralho. Não, não. Pra mim, tipo, pô, eu acredito nesse bagulho. Só que, pô, você precisa desenrolar de alguma forma, viado. Eu vou lá colar... Vai ser só nós dois lá, você vai ver. Bora. Você tá do nada. Tá. Bora do nada, você vai ver. Mas vai adiantar muito ser só vocês dois. Não, tipo assim, não vai levar ninguém. Vai ser só eu, Black, lá no estúdio, tá ligado? Ah, tá ligado.